Música Pega aquele teu quadro a Deus lá de 98 Pega aquele teu aleluia lá do ano de 2000 Pega aquelas magmas que você derramava lá em 95 Mistura tudo e volte a adorar irmão Deus vai fazer coisa nova aqui hoje Vai! Vai! É hoje Sete vezes mais O fogo da fortuna e aqueceu Sete vezes mais A vida deste rei se acendeu Sete vezes mais A mara e o mara e o sul O inferno inteiro se levantou Uma vez mais A minha fé foi colocando a prova Uma vez mais Ó Deus levanta e faz uma coisa nova Uma vez mais Ao ser de toda sorte de música De seu terra para me postar Diante da estetua que o rei Quisei te ficar Não me postar Amor Não me mostram Não me culparei Diante Diante O que Deus E não seja O que o Deus Pode Vem parar a porta e aquecer a porta Pobre Deus, vem lá para a minha vida Sou amor, ó Deus, minha vida No céu, seu poder, seu mar Olha o que ele faz Ele abriu o pago é meio, ele fez Mas filhas derrubam o horário É de pão de praia Ele envolve o céu quando o seu corpo clama Ela dá a terra quando o que é assim Ele entra no fogo e caminha no mar Oqueirando, ele quer impedear Ele é o corpo, o corpo, ele tem o controle A chave de tudo está na sua mão Ele é rei dos reis e sem outros senhores Tudo se resolve quando ele entra em graça Seu louvor ele não dá a imagem de escultura Ele é Deus, ele é rei, ele é a vida mais fortuna Ele é rei, ele é rei, ele é a vida mais fortuna Enquanto você agora, a única vez está trabalhando lá nos seus parentes Enquanto você agora, a única vez está trabalhando lá no seu trabalho A única vez está trabalhando lá no seu trabalho A única vez está trabalhando lá no seu trabalho Você pode estar nessa situação Levado a morte e chegou o meu fim Enquanto fazia um banhete na terra O céu se abriu e o milagre se deu Pra me socorrer, vejam só o que aconteceu O rei ali sentado, o rei ali se levantou Ei, não entendo o fogo, que de repente se escutou Nós somos dois almas, três homens, três homens, três homens, três homens, três homens O rei de um branco, os homens, passando o grão e o pecado O rei de Deus, que as suas mãos, são de chão, mas o pão Ação para ser mais barato, as suas mãos, o pão Fazer uma companhia de um lado para o outro E quando eu lembro, assim, bem-vindo Se a desenha, companhia, sete vezes, mas o pão Que se lançarem lá, traduz-se os dez e os pão Tudo que tem que ser, meu cabelo, pode queimar Como o que tem a ver, é como o que tem a ver Se a desenha, companhia, sete vezes, mas o pão Abre a mão, os homens, desce agora, que o pão O quanto o homem passe, meu cabelo, pode queimar Não bateu com você Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Se a desenha, companhia, sete vezes, mas o pão Deixe-me a sair lá, traduz-se os dez e as mãos O povo deles tem que ser, meu cabelo, pode queimar Como o que tem a ver, é como o que tem a ver Se está dentro de um quarto, não vai pegar pra você Abre os giros olhos, veja agora, que na fé O quanto o homem passe, meu cabelo, vai papar Não há Deus, como o cinto 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 Eu vou te achar